Mais de 100 reais todos os dias de dentro da sua casa, desconforto aí que você tá agora, sem precisar de emprego fixo e trabalhando com internet. Pode parecer um sonho distante, mas nesse vídeo daqui eu vou te ensinar como que você vai usar a Shopee pra ter um salário acima da média. Isso mesmo, bem acima da média. Eu sempre tento trazer pra vocês aqui no canal novas oportunidades de negócio pra que você se prepare para o amanhã, pois hoje em dia aqui no Brasil a gente sabe que a taxa de desemprego, ela está muito alta e a gente tem que estar preparado pra quando isso vier bater na nossa porta. Não tem nada melhor do que você fazer da internet, do conforto da sua casa, uma nova fonte de renda utilizando a plataforma da Shopee, onde eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo detalhado de como criar sua conta, estratégias de venda e como você vai fazer pra lucrar todos os dias mais de 100 reais aqui dentro da Shopee. A única forma que você tem de me agradecer por esse conteúdo gratuito é deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal, até porque aqui dentro eu sempre vou trazendo novas oportunidades de negócio pra quem assiste meus vídeos 100% gratuitos pra ajudar você, meu amigo, aí do outro lado da tela a ganhar dinheiro e mudar de vida. Então vamos agora, sem enrolação, sem conversinha, pro passo a passo direto na prática de como você vai ganhar mais de 100 reais todos os dias utilizando a plataforma da Shopee. A primeira coisa que você tem que entender aqui é que a gente vai utilizar a estratégia de afiliado da Shopee para vender todos os dias. E sim, você não precisa ter produtos dentro da Shopee, nem fazer entrega de produtos, cadastro de produtos, nem nada do tipo. Tudo isso é feito pela própria Shopee. A única coisa que você tem que fazer, que a gente tem que fazer, é atrair clientes para o nosso link de afiliado. E existe a maneira certa de fazer isso, que é o que faz muita gente ganhar dinheiro dentro da internet. E é o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui detalhadinho, como a gente vai atrair muitos clientes, muito tráfego para o nosso link de afiliado. E você não precisa de seguidor, de inscrito, de nada do tipo. Você pode começar um perfil do zero, mas não precisa nem colocar o seu rosto para vender todos os dias como afiliado. Basta você utilizar a estratégia correta e já virar um afiliado Shopee e ganhar dinheiro todos os dias dentro da internet. E o primeiro passo que você tem que realizar, meu amigo, é criar uma conta dentro do programa de afiliados da Shopee. E até para isso, existe uma forma certa de fazer. Eu vou fazer junto com você agora, num passo a passo bem simplificado. A gente vai simplesmente vir aqui no Google, pesquisar por afiliado Shopee e clicar aqui em pesquisa do Google. O link que você vai clicar para criar sua conta de afiliado Shopee vai ser esse primeiro link aqui mesmo. Programa de afiliados Shopee. A gente clica nesse link aqui então e vai cair direto na região aqui de afiliados da Shopee, galera. E esse aqui é o site oficial da Shopee. E se a própria Shopee está falando aqui, ganhe renda extra e realize sonhos, falando que tem pessoas que ganham até 20 mil reais mensais utilizando o programa de afiliado da Shopee. Porque então, meu amigo, você vai se limitar a ganhar apenas 100 reais por dia dentro da Shopee. Eu sei que 100 reais por dia já vai ajudar muita gente, dá quase 3 mil reais no mês. Mas é sempre bom você sempre mirar lá no alto, pois quando você começar a tirar uma renda extra pela Shopee, você vai ver que dá para fazer muito mais, bem mais de 100 reais todos os dias dentro dessa plataforma. Então depois que você cair nessa região aqui, você vai simplesmente clicar nesse botão amarelo, inscreva-se. E a gente vai ser redirecionado para a página de inscrição de afiliado da Shopee. Quando você chegar nessa área daqui, basta você clicar aqui embaixo, novo na Shopee, cadastrar. Se você já tiver uma conta dentro da Shopee, pode colocar essa conta aqui, que vai servir para você entrar e criar sua conta de afiliado. Se você não tem conta da Shopee, só seguir o passo a passo junto comigo. A gente vai clicar aqui em cadastrar e agora vamos colocar o número de um telefone. Aqui você pode colocar ou um número de um telefone, ou uma conta do Google, ou do Facebook, você que decide, meu amigo. Eu coloquei aqui o meu número do celular, eles enviaram um código para o meu número, eu confirmei esse código aqui, no SMS do meu celular. E agora eu vou colocar uma senha aqui e clicar em cadastrar. Coloquei uma senha aqui agora, vou clicar em cadastrar. E depois de você colocar o seu celular, colocar a sua senha e clicar em cadastrar, você vai ser redirecionado para essa página aqui. Então é muito importante que você siga todo o passo a passo que eu vou fazer agora, para a sua conta da Shopee ser aprovada, meu amigo. Não tem erro, é só fazer tudo o que eu vou fazer, Ctrl C e Ctrl V, para você conseguir criar sua conta. Aqui em cima vai ter o nome da sua conta, não precisa mexer em nada, até porque não tem como mexer. Aqui embaixo, tipo de afiliado, pode ser individual, tanto faz, meu amigo. Aqui embaixo, eles vão querer rede social para você ter uma aprovação na sua conta. Então presta muita atenção. Eles não verificam se a rede social é sua ou não, meu amigo. Então pode colocar o meu perfil se você quiser. Então presta atenção agora em como você verifica sua conta do Instagram. É muito simples. Então um segredinho aqui, bem legal para você fazer, para conseguir confirmar a sua conta. Basta você clicar aqui em adicionar, nessa área do Instagram. Você vai clicar em adicionar e ele vai pedir para você vincular uma conta do Instagram. Não precisa vincular, mas o que você vai fazer? Você vai clicar em continuar e quando chegar nessa tela, para vincular a sua conta do Instagram, fecha a tela, não clica em nada. Fecha essa tela. Na hora que eu voltar aqui para a Shopee, vai aparecer isso daqui. Você está com um problema para validação? Coloque o usuário do seu Instagram. E é aqui que vocês vão colocar o usuário do meu Instagram. É só fazer desse jeito aqui que não tem eu, galera. Vocês vão colocar então arroba gustavodecastro01. Pode colocar desse jeito aqui, que é o arroba do meu Instagram. Gustavodecastro01 e confirmar. Prontinho. Vinculou aqui a conta com sucesso. A rede social vinculada com sucesso. Eles não conferem. Pode ficar tranquilo. Pode ficar em paz, meu amigo. Então, eu coloquei aqui, tanto o meu Instagram, quanto o meu canal do YouTube. Vocês podem usar para vocês conseguirem criar a sua conta de afiliado da Shopee. Aqui embaixo, é seu número de celular mesmo. E aqui nessa área de e-mail de contato, você vai colocar um e-mail, onde você consegue verificar o seu código. Então, basicamente, aqui é o telefone. Aqui é seu e-mail, que você vai pegar um código dentro do seu e-mail. E aqui embaixo, presta atenção nessa parte. Código de indicação. Não precisa colocar isso aqui. Por quê? Porque está escrito que é opcional, meu amigo. Não precisa colocar código de indicação. Pode ficar em paz. Só coloca seu telefone de contato, seu e-mail e já clica aqui em enviar. Eu vou te ensinar agora um passo a passo bem simples de como você faz para pegar o seu link de afiliado, para a gente começar a ir para a estratégia de vendas, para você saber como você vai divulgar esse link. Para pegar seu link de afiliado, é bem simples. Primeiro, você tem que entrar aqui dentro da Shopee. Depois que você entrar aqui dentro da Shopee, você vai simplesmente escolher um produto aqui dentro da Shopee. Pode ser qualquer tipo de produto. Pode ser um relógio, pode ser um fone, qualquer tipo de produto que você queira divulgar utilizando seu link de afiliado. E lembrando que o seu link de afiliado tem um cookie de 7 dias. Se a pessoa clicar no seu produto e não comprar nos próximos 7 dias, qualquer coisa que ela comprar, você ainda vai receber sua comissão de afiliado. Vamos pesquisar aqui então por relógio. Usar como exemplo de vocês, como vocês vão pegar o link de afiliado de vocês. Vamos procurar um relógio aqui. Vamos clicar nesse relógio, porque ele está sendo vendido em um preço muito barato, ele está com uma estrela muito alta e ele está sendo entregue aqui no Brasil também. A gente simplesmente copia o link desse relógio aqui. Só a gente vir aqui em cima na URL do site. A gente vai copiar essa URL desse site. Vai abrir aqui o nosso painel de afiliados da Shopee. Vai clicar em link personalizado e vai colar o link do produto que a gente pegou dentro da Shopee. Depois é só arrastar para baixo e clicar em Obter Link. Depois que você clicar aqui embaixo em Obter Link, a Shopee vai gerar o seu link de afiliado. E a partir desse link você consegue fazer suas vendas como afiliado. Toda venda feita a partir desse link, quando a gente cola ele aqui no mapa anônima, você consegue ver que vai abrir no mesmo relógio que a gente pegou o link dentro da Shopee. Quando a gente cola esse link aqui, qualquer produto que a pessoa comprar, qualquer produto nos próximos 7 dias, você recebe comissão de venda. É por isso que vender pela internet utilizando a Shopee é uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro hoje em dia. Então vamos agora para as estratégias de venda para você conseguir vender seus produtos como afiliado. Mais um recadinho muito importante. Depois que você criar sua conta como afiliado na Shopee, ela vai demorar mais ou menos um dia útil para aprovar o seu cadastro. Mas fica de olho nesse vídeo que eu vou te mostrar uma estratégia simplificada para você colocar em prática e já colher os seus frutos o mais rápido possível dentro da internet. Agora que você criou sua conta, aprendeu a pegar o seu link de afiliado, vamos agora para a parte mais importante do vídeo. A parte que você vai aprender estratégias de divulgar o seu link para ganhar dinheiro todos os dias dentro da internet. Ter uma nova fonte de renda e quem sabe até mesmo viver desse mercado trabalhando do conforto da sua casa. Vamos voltar agora para a tela do computador para a gente colocar esse passo a passo na prática. Então vamos começar pela primeira estratégia que a gente tem de vendas como afiliado da Shopee. E a estratégia, galera, sem dúvidas, uma das estratégias que mais tem potencial de alavancagem de você conseguir vender muitos produtos dentro da Shopee é você criar um Instagram desse modelo aqui, onde a pessoa divulga vídeos que já estão prontos dentro da própria Shopee. Ela só faz uma leve edição colocando aqui em cima a Shopee para o vídeo ficar mais bonitinho e coloca no seu perfil para fazer vendas todos os dias. Vai chegar nessa hora que muita gente vai falar Ah, Gustavo, já tentei fazer isso, não funciona, não dá certo, já fiz isso. Meu amigo, se não deu certo, a culpa é tua, está fazendo errado. Porque tem um monte de gente fazendo do jeito certo. Então, por que só você não consegue vender dentro da internet? Para sua sorte, a gente está aqui para destrinchar esse perfil, para você ver como vender da maneira certa. Já fez um perfil de achadinhos e não conseguiu vender? Você fez alguma coisa errada. Então, vamos agora destrinchar esse perfil para você ver como faz da maneira certa, como você consegue agora ganhar dinheiro, meu amigo. Porque na internet uma coisa é fato, galera. Se uma pessoa está fazendo e está dando dinheiro, você também consegue ganhar dinheiro com isso. Coloca isso na tua cabeça. Empregna isso na tua mente. Coloca essa sementinha na tua cabeça que a gente vai fazer acontecer a partir de agora. Então, vamos lá. Como funciona esse perfil? Galera, basicamente a estrutura de um perfil de achadinhos, ele é o mesmo. O nome tem que ser um nome simples. Quando você for criar um perfil no Instagram para vender como achadinho da Shopee, tem que ser um nome simples. Vamos dar um zoom aqui para você ver. O nome dessa pessoa é Brasil Promô Ofertas. Brasil Promô Ofertas. Beleza, um nome bem curtinho, bem simples. E isso que importa. Achados Shopee, coraçãozinho laranja, promoção e ofertas. É um nome simples. É um nome que a pessoa bate o olho, ela já entende que esse perfil é de achadinhos. E esse perfil aqui, ele tem 1.3 milhões de seguidores, meu amigo. Vamos fazer uma continha rápida aqui, uma continha de padaria rapidinho para você ver quanto dinheiro essa pessoa pode estar fazendo aqui no perfil do Instagram dela, de achadinhos da Shopee. Esse perfil aqui tem 1.3 milhões de seguidores, mas a gente sabe que no Instagram nem todo mundo que assiste os Reels dessa pessoa aqui segue ela. Muita gente cai aqui de paraquedas, compra o produto e vai embora sem seguir. Então a gente sabe que esse número aqui é muito pequeno, perto do que essa pessoa deve pegar de visualizações todos os meses. Por exemplo, se a gente clicar aqui em Reels, vocês vão conseguir ver o tanto de visualizações que ela pega por vídeo. Essa pessoa pega por vídeo, 60 mil views num vídeo, 222 em outro vídeo, 60 em outro, 100 em outro, quase 300 nesse. E a gente vai descendo, 170. É um número muito grande de gente que passa nesse perfil todos os dias, vindo diretamente dos Reels, galera. Então a gente pode colocar aqui, vamos colocar numa estimativa aqui, pessoal. Vamos chutar baixo, vamos chutar baixo, mas bem baixo mesmo. 700 mil pessoas passam nesse perfil todos os meses. Deixa eu apagar aqui. 700 mil pessoas passam nesse perfil aqui pelos Reels todos os meses. Esse número deve ser muito maior, estou chutando um número baixo. De 700 mil pessoas, 30% dessas pessoas vão clicar no link. 210 mil pessoas vão clicar no link. Então vamos colocar que desses 210 mil pessoas que clicam nos links de afiliado dessa pessoa, vamos colocar, galera, que 5% das pessoas compram uma taxa aqui, ok, vezes 5%. Beleza? 10.500 pessoas compram um produto de afiliado. Vamos colocar agora a comissão mais baixa que tem dentro da Shopee. Das 10.500 pessoas que compram mensalmente os produtos a partir dos links dessa página, vamos colocar que a comissão que a pessoa ganha vai ser de R$2. Então vamos colocar 10.500 vezes 2, dá um valor de R$21.000 todos os meses. A gente está somando tudo no número mais baixo. Gustavo, estou achando demais. Vamos abaixar mais ainda isso aqui, meu amigo. Então vamos colocar então um terço disso aqui, um terço de R$21.000. Vamos colocar aqui R$21.000. Opa, R$21.000 dividido por 3. R$7.000 por mês. A gente está colocando que uma pessoa clicou no link de afiliado dessa pessoa aqui, uma pessoa clicou no link e comprou um produto muito barato. Olha o tanto de dinheiro que você consegue fazer sendo afiliado da Shopee e fazendo do jeito certo, meu amigo. R$7.000 por mês apenas replicando vídeos aqui dentro do Instagram. Então beleza, a gente colocou uma soma bem baixa, até porque se uma pessoa entrar aqui dentro desse perfil e não comprar um produto, ela comprar 2, 3, 4, 5, ela comprar 10 produtos em uma semana, essa pessoa vai receber todas as comissões, pois o cookie marca por 7 dias tudo que a pessoa comprar dentro da Shopee. Ela vai receber a comissão porque o cookie está marcando, galera. Então você consegue ver que esse número aqui é um número muito baixo dentro da internet, galera. Quando você pega o jeito de fazer as coisas, você vê que esse valor aqui é um valor simbólico, é um valor irrisório. Você consegue fazer bem mais grana que isso. Então para você mirar nos R$100 por dia dentro da Shopee, é só trabalhar da maneira certa que você consegue ganhar essa grana. Aonde que essa pessoa pega esses vídeos aqui e posta todos os dias aqui dentro do Instagram? A maneira mais simples de pegar esses vídeos aqui é fazendo o seguinte, presta atenção. Você entrando aqui dentro da plataforma do TikTok, você consegue pegar todos aqueles vídeos que a gente viu dentro do Instagram. Por exemplo, vamos colocar aqui, Shopee Products. Pode ser em inglês, galera. Se você colocar em inglês é até melhor. Shopee Products. E a gente vai conseguir ver vários produtos da Shopee que você consegue simplesmente baixar esses vídeos e repostar dentro do seu Instagram. Você consegue repostar esses vídeos aqui dentro do Instagram, todos os vídeos que estão dentro do TikTok. Por quê? Porque basicamente esses vídeos já estão prontos, você vai apenas reutilizar esses vídeos. E é lógico, se você apenas repostar dentro do Instagram, não vai adiantar nada. Mas eu vou te ensinar a maneira certa de você fazer isso, meu amigo. Eu quero que você aprenda muita coisa dentro desse vídeo aqui. Por exemplo, se você quiser baixar o conteúdo desse vídeo aqui, você vai clicar em cima do vídeo. Você vai clicar aqui em copiar link aqui dentro da Shopee. Ou pode simplesmente copiar esse link da URL aqui em cima também. É a mesma coisa. Pesquisa por SnapTik. Dá um Enter. Depois que você pesquisar por SnapTik, você vai clicar no primeiro link. Baixar vídeo do TikTok sem marca da água. Esse site aqui, ele baixa qualquer vídeo do TikTok e deixa ele sem marca da água para você reaproveitar dentro do seu Instagram. Então a gente cola esse link aqui. Clica em Download. Vai clicar em Download novamente. Isso aqui você pode fechar. Beleza, já baixou aqui o nosso vídeo. Baixamos o nosso vídeo do TikTok em poucos segundos. É um vídeo que tem vários produtos da Shopee. Gustavo, depois que eu baixei esse vídeo, como que eu faço para postar no Instagram? Presta atenção, meu amigo. A gente volta naquele perfil e vai ver a maneira certa de você postar aqui dentro do Instagram. É o seguinte. Você vai colocar aqui uma biografia legal no seu Instagram. Vai colocar um nome legal, uma biografia legal. Ofertas e achadinhos da Shopee. A melhor maneira de você vender seus produtos dentro do Instagram é na hora que você for postar um Reel. Quando você for postar um Reel, presta atenção nesse perfil. Galera, tudo que esse perfil está fazendo aqui é o jeito certo de você vender dentro da Shopee. Olha o tanto de gente que comentando. Eu quero o link, quero, 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 quero o link. Mas olha o que essa pessoa faz. Presta atenção. Aqui na descrição do produto, olha o que a pessoa coloca. O link direto para o produto sempre está no destaque número 5.872 e nos stories de hoje. Então, galera, basicamente ela falou que o produto está nos destaques 5.872. Então, a gente vai procurar aqui no destaque. 5.900, 5.851. Então, vai estar nesse primeiro destaque. A gente clica aqui no destaque. Vamos agora procurar esse produto aqui. Porque a pessoa falou que o produto está dentro desse destaque. Ó, acabamos de achar aqui, galera, ó. Acabamos de achar o produto aqui dentro. E aqui no destaque ela deixa um link. A pessoa deixa o link para você clicar e cair simplesmente no link do produto para a pessoa comprar e ela receber a comissão. Essa é a melhor forma de você ganhar dinheiro dentro da Shopee. É você postar. Você primeiro pega aquele vídeo que a gente postou junto. Pega esse vídeo que a gente postou junto. Você vai postar. Você vai postar esse vídeo aqui nos seus Reels. E nos seus Reels a sua legenda vai ser basicamente essa daqui, ó. Você vai colocar. Achei na Shopee. Vai colocar aqui uma legenda atraente. E aqui embaixo você coloca, ó. O link direto do produto sempre está nos destaques, nos Stories. Lembrando. Para os produtos ficarem nos destaques aqui. Primeiro você joga nos Stories. E aqui dentro dos Stories você consegue destacar eles. Para eles ficarem aqui para sempre, galera. Para eles ficarem aqui nessa aba aqui para sempre. E assim você pode ir separando os produtos por números. Igual esse perfil está fazendo. Olha o tanto de produto que tem aqui, meu amigo. Olha o tanto de produto. E conforme os produtos vão viralizando. Por exemplo, vamos ver um produto aqui que está com mais de 100 mil views. Esse produto aqui, ó. Ele viralizou. Ele está com 200 mil views. Várias pessoas falando eu quero, eu quero, eu quero. E aqui está escrito, ó. O link do produto está sempre no destaque número 5865. Você fecha esse daqui. Vem aqui. Ó. Vamos procurar o destaque 5865. Beleza. Ó. Achamos o produto aqui também. É esse produtinho aqui que a gente acabou de ver. É um produto que também viralizou. E a pessoa colocou no destaque com o link dela aqui embaixo. Gustavo, como que eu faço para colocar esse link? Quando você posta um story dentro do Instagram, tem as opções de você colocar alguns emojis, algumas figurinhas. É só você clicar em link e colar o seu link. Copiar e colar o seu link de afiliado aqui dentro para você vender o seu produto. E a pessoa clicando aqui, ela cai na página do produto, faz a compra e recebe a comissão de afiliado deste produto. Existem dezenas e centenas de perfis que vivem de internet, simplesmente fazendo isso que eu falei para vocês. Eu peguei um perfil aleatório para usar de exemplo para vocês, para ver como que faz para você trabalhar pela internet, sendo afiliado da Shopee e ganhando muita grana dentro da internet. Galera, aqui você vai ter que ter um pouquinho de paciência se você é novato. Quem já mexe no Instagram, já pegou o que tem que fazer e já vai executar rapidinho e começar a ganhar dinheiro. Se você for muito novato, não tem problema. Entra nesse perfil que eu te falei do Instagram. Vai na aba de pesquisa do Instagram, coloca achados Shopee, achadinhos Shopee. Olha como os perfis fazem os posts. Olha pelo celular também para ver como que fica. Olha como o perfil posta os Reels. Lembrando galera, a melhor forma de você pegar vídeos para postar no Instagram é dentro do TikTok, pois já tem vídeos editados, vídeos prontos que você pode reaproveitar. Vídeos onde as pessoas não colocam o rosto, você pode reaproveitar e usar para ganhar muita grana dentro da Shopee. Se você tem dificuldade, entra nesses perfis, fica vendo como eles fazem os posts. Como eles trabalham, replica o método de trabalho deles para o seu perfil e começa a ganhar dinheiro, meu amigo. Não tem segredo de só colocar a mão na massa que em 30, 60 dias você já vai estar craque tirando uma graninha bem legal pela internet. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo aqui. Para quem chegou até no final aqui, que vai ser pouquíssimo, minoria da minoria do pessoal. Eu sei que é bem pouca gente que chega aqui no final. Para quem chegou aqui no final, deixa um comentário aqui embaixo escrito achadinhos. Coloca achadinhos para eu saber que você chegou aqui no final e eu saber que você vai ganhar muita grana dentro da internet, pois eu vou estar depositando meu voto de confiança em você. E para quem chegou aqui até o final também, eu vou deixar uma estratégia, galera, muito boa. Uma estratégia que eu ensinei, ela clique a clique, passo a passo, para você fazer sua primeira venda como afiliado da Shopee. Então se você for 100% iniciante, vou deixar passando um vídeo aqui agora, que é um vídeo onde eu ensino você a fazer a primeira venda dentro da Shopee. Clique a clique, passo a passo, está muito picadinho esse vídeo aqui, meu amigo. Para você realmente colocar essa estratégia em prática e conseguir vender muito dentro da internet. Vejo você então dentro desse vídeo aqui. Até logo, bora ganhar uma grana.